Fiquei emagreci, 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 Fiquei emagreci Amigo, Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como é de costume, né? Hoje não vale do chapa não, rola a festa americana Eu vou tentar pegar a garrafa, o teneu, sou Black Lança Tocada não é culpa de uma calcinha, hoje elas vão foder Na ontinha, hoje elas vão foder Na ontinha, hoje elas vão foder Na ontinha I feel so close to you right now His system Reboa baixo Hoje ela vão fuder, hoje ela vão fuder, hoje ela vão fuder, hoje ela vão fuder, na onde? Olha ele! Olha ele! E aí! E aí! Hoje eu tô à toa de marola, aquelas cenas nunca viu, na onda do black e na toa, depois que usou o paninho, hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar, sentar por cima e ficar menina só, não explana pra as amigas, cê não vão querer me dar, e você sabe que o pai taca pica, neném, pica de 4 que o pai taca varã, no modo verde box com a venda na sua cara, hoje esse dia tu nunca vai esquecer, vai voltar na semana já querendo, neném, pica de 4 que o pai taca varã, no modo verde box com a venda na sua cara, hoje esse dia tu nunca vai esquecer, vai voltar na semana já querendo, neném, pica de 4 que o pai taca o pai taca varã, no modo verde box com a venda na sua cara, hoje eu tô na onda da maconha, aquelas coisas nunca vi, vou te dar minha xota a noite toda, quando eu usar tal do paninho, hoje que o barraco balança, hoje nós vamos transar, sento por cima até fazer você gozar, só não explana pra as amigas, se não vão me procurar, e você sabe que a vivi é pica, neném, pico de 4 e você me taca varã, Amigo, Patrick Moraes é gostoso, e ele vai tá quebrando tudo no baile hoje, como de costume, neném, pica de 4 e você me taca varã, mostro de box com a venda na sua cara, e nesse dia você não vai esquecer, vai voltar na semana já querendo, neném, pica de 4 que o pai taca varã, foi raro, foi raro, foi raro. foi e te fove, foi e te fove, foi raro, foi raro. foi, foi raro. foi, foi e te fove, foi e te fove. chegou chegou, tá presente! a jm solta os cor pra bicha. o. 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 A CIDADE NO BRASIL A quem sem compromisso, por onde? Barra no K é esquecido Dessa porra da xereca, dessa porra da xereca, dessa porra da xereca Vou ouvindo, vou descendo, vou ouvindo, dessa porra da xereca O Didi que tá tubando, parra vim até a favela O Didi que tá tubando, parra vim até a favela Toma piranha, toma piranha Ah, na safada do bigodim, na safada do bigodim Da roceta pros irmãozinhos, na safada do bigodim Aí eu levo os irmãozinhos, a boca de fumo Engavilou, engavilou E vim lá com a mamãe porque não apareceu Mas a vovó cuidou, a vovó cuidou Vai e tudo 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 vai Quero foca, Patrick Moraes Comedante ou a chanchota Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope E as piranha vem causando ibope Quero dar pesquinha porque tá de glock Os amigos do corre tá com a cintura ignorante E as piranha vem causando ibope E as piranha vem causando ibope Quero dar pesquinha porque tá de glock E as piranha vem causando ibope Quero dar pesquinha porque tá de glock E as piranha vem causando ibope E as piranha vem causando ibope Quero dar pesquinha porque tá de glock Os amigos do corre tá com a cintura ignorante E as piranha vem causando ibope E as piranha vem causando ibope E as piranha vem causando ibope Os amigos do corre tá com a cintura ignorante E as piranha vem causando ibope Hoje há dois dias daqui vem com o chão do bote Mente milionária no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como é de costume, né? Mente milionária no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho Mas quando a vontade bater, vou chamar pra fuder De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho Mas quando a vontade bater, vou chamar pra fuder De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho De quatro, de quatro, enfim, nesse rabo, caralho Senta, desliza em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Se você quiser alguém pra começar Senta, desliza em cima da pica Senta, desliza em cima da pica Tô ligado na tua que tu adora essa vida Senta, desliza em cima da pica Senta, desliza em cima da pica Tô ligado com a tua cita, adora essa vida Cadê o meu bem?